Ceia, qual seria a crítica de Lênin ao PT, Lula e Dilma? Eu já fiz isso, Ceia. O Lênin escreveu em 1903, se eu estou certo, o Que Fazer, texto monumental de Lênin. Que Fazer? Lênin, olhando, respondendo ao Ceia, essa pergunta do Ceia é muito boa, viu? Qual seria a crítica ao PT, Lula e Dilma à esquerda? Eu diria mais ainda, de forma geral. Lênin diria, não perguntaria, porque é uma pergunta, o que fazer? O Lênin não perguntaria o que fazer. Ele perguntaria, Ceia, como fazer? Como fazer? Como ativar movimentos de base? Como cativar e mobilizar a classe trabalhadora? Como, em que meios fazer agitação e propaganda? Como conquistar corações e mentes? Se a pergunta de Lênin, em 1903, foi, o que fazer? A pergunta hoje para a esquerda brasileira, sobretudo, de Lênin, seria, como fazer?